Música Tá pesado família, você é louco Valeu por ter colado, paixão Tá perto, tamo junto Tudo nosso Tamo junto, tá? Vocês mais ainda que zero de novo O Alonso já acordou seis Salve, salve, rapaziada Alçante, bravo E aí? E aí, parcinha Aquele salvinho Chamou pra dançar Cadê a bola? Tá aqui, dois pontinhos Chamou pra dançar E aí O BPC na banejinha Segura, que honra Showtime E aí, família Chegamos aqui, ó No evento Downfire Patias vai participar também E aí, tio Aparece aí, dá um salve Dá um salve, dá um salve Família toda reunida Família toda reunida Como sempre, a Pocotinha tá ali, ó Minha agente E é isso A gente vai participar do evento X1 Downfire Estamos chegando aqui na quadra já Então, bem-vindo mais Esse vlog aqui Vai ter muito basquete aqui pra gente O Patias vai jogar contra o Wallace E aí, Patias O que você acha que vai ser? De novo? Vai ser pegado O maluco joga, hein, mano Mas com respeito aí, mano Da hora E eu vou jogar contra o Ale Do Odie Ballers Fica aqui no meu canal E lógico, vai ter a nossa partida aqui A minha do Odie Se você não viu quem ganhou ainda Fica aqui no meu canal Que você vai saber O resultado Mas, nossa O bagulho tá bonito Chegamos aqui na quadrinha Dos caras Tá, pô O bagulho tá sincero, hein Pocotinha Tá toda inflada Pique Travista Scott Olha os caras aí, ó O Jeff ali, ó Aquecido já O homem O nosso Alan Iverson E aí, suave? E aí, Jeff? Suave? E aí, papai? Como você se preparou aí pra esse game? Nossa, seu cabelo tá muito bonito Dá um 360 aqui no meu canal Au! Au! Não, não, deixa eu fazer Deixa eu fazer Faz aí, faz aí Ó, ó Quero notas pra essas tranças do DPC aqui no canal Ah, porra, viado Cara, aí Um calvão de cria Só aqui, assim, ó Cheio Suave, Jeff Tá bem? Joga muito Salve Joga muito E aí, pai? Suave? Beleza? Tamo junto, mano Tamo junto Meu canal, hein Vou soltar lá Tamo junto É Mano, como que tá essa quadra aqui, tio? Tá boa! Tá belinha Coisa linda Mano, será que o bagulho vai pegar fogo? O bagulho é... Será? E aí, pai? Você é louco? Não tem forma não pegar fogo Será? Falar com um cara especial aqui, ó Ó O organizador do bagulho Bom dia Esse primeiro de muitos? Primeiro de muitos, com certeza Pesado Ó, primeira vez que eu vou participar de um cobertor de X Sério? É Se prepara Tá, pô Ó, do PC, ó Se prepara E é legal que vai ter o desafio da internet, né? Já, de primeira Os caras, quem é o Guilherme Serra? É eu, pô Primeira partida Não conheço o Guilherme Serra Você conhece o Sidney Gabriel? Na hora que falaram lá também, eu falei Cara, e o meu nome? Não é isso que você Falei, pô? Sidney Gabriel Então você falou Sidney Gabriel Eu não conheço Todos aqui conhecem como TPC TPC vai jogar Se é Gabriel eu não conheço E eu representar aqui, ó É que nem o Guilherme O Guilherme não tem nome Guilherme? É, mano É Guilherme fez, ó É, Guilherme Vocês conhecem, Guilherme? Tenho certeza que vocês conhecem Só conhecem o Guilherme Aí, ó O Fê tá preparando o primeiro de muitos Tá ligado? O bagulho aqui, ó Mano, tá bonito pra caralho Olha a equipe trampando no palco ali, ó Olha o palquinho E ali embaixo vai ter um showzão Vocês vão ver o placar, hein O placar estilizado com a fotinha de todo mundo Vai ficar chave E o showzão Dexter, então, sapiência, zoolisão Rola, rapaziada Quer dizer, acho que isso vai pro YouTube Esse aqui é o vlog, é o vlog Quem vê, o que não vê Tem que esperar o próximo Só vai sentir o drama aí no bagulho Vai ser pancada É o primeiro jogu contra o Ale Da OG Baller Vai ser da hora Essa partida aí vai dar uns seguidores Jogo mídia E vencer o melhor, né, mano? É, é isso Mas vai ser uma partida sinistra Vai ser foda, vai ser foda pra caralho É, então Até daqui a pouco, hein Muito barulho pra esse jizu aqui Muito barulho pra esse jizu aqui Porque o balanero É o stream O balanero é o seguidor Muito barulho E um quarto julgando Murei tu passo zero Que motor viu Ah É É É É É É É É Aplausos 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 O que é que ele mata a bola? O que é que ele mata a bola? O que é que ele mata a bola? Para jogar precisa da bola, amigão! O que é que ele mata a bola? 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 O 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 que ele mata a bola?